E por que que estamos todos reunidos aqui? Porque a gente vai jogar jegue, agora a gente vai jegar, não jogar jegue, a gente vai jegar. E o tema é o Justin Bieber, claro, músicas ao contrário. Vai ser maravilhoso. Músicas ao contrário, é difícil. É difícil. Prevejo o caos já. Eu decidi que por motivos de o Caco sempre quer ficar no meu time, eu vou ser juíza. É hora do jegue, é hora do jegue, é hora do jegue, é hora do jegue, eu não vou levar. E quem é esse? Quando eu fui pro Rio com o Serginho, quem estava no aeroporto? Molejão! Molejão! A gente encontrou... E aí, você só viu o Jocomix. Ai, meu Deus. Então, Pê, vai ser músicas do Justin Bieber ao contrário, a gente tem que tentar adivinhar isso, basicamente. Eu vou passar as regras pra vocês, tá? Eu vou passar as regras pra vocês. É o seguinte, não tem regras, então vocês podem se matar aí, mentira. A gente vai ter tempo? Tem tempo hoje? Tem tempo. Tem tempo? Não tem tempo. Não tem tempo. Não tem tempo, a música é ao contrário, você tem que acertar, não pode copiar do colega, não pode copiar do telão do Twitter, não pode copiar do celular. O tempo é a sua tolerância, Marcela. É, Marcela, você... Tempo é a minha tolerância, eu sou muito intolerante. Se eu descobrir a música, eu dou 10 segundos, se ninguém escrever, acabou o tempo. É tipo isso. Tá bom. Tá bom. Ah, isso tá fácil, é? Eu já descobri. 10. Calma. 9. 8. 7. 10. 10. 12. 12. 12. 10. 12. Não vale olhar para o Twitter, não vale olhar para o Twitter, eu tenho o Pellanducci que sabe tudo, diga-se o Bieber, tá? Não vale olhar para o Twitter. Se você contar, você acha a palavra que tem o nome da música, e essa fui eu dando jeito. Dança da Vitória, vai. Farofa o quê? Ô, podia ser farofa o quê? A Kit ia mandar bem. A Kit quer farofa? A gente pode arranjar. Ó, eu tô com mais dez segundos. Cerebelo, o semblante de quem já sabe a resposta. Nove, oito, sete, seis, sete... A tranquilidade no olhar, né? Você já tem aí? A gente já sabe também. Ah, então já chega! Vai, vira a placa tudo. Fiquei cantando, Jasmine, já... Três, dois, um... Pá! Companhia limitada. Companhia... Minha letra é muito feia mesmo, né? Twitter. Companhia! Ponto pra gente, então, é isso, acertamos? Pode ser, a gente vai ver. Você não sabe? Calma aí. Gente, foi a primeira... Primeiro drag ao contrário, que foi fácil adivinhar. Dez! Calma! Calma! Espera! Sem pressão! Sem pressão! Sem pressão! Cara, como é bom ter Filandute no time Vocês em casa já estão sabendo Oi Carlão, tudo bom? Você vem sempre aqui, quer tecer Você vai processar mix Já foi? Já temos resposta? Pode liberar Pode liberar 3, 2, 1 Girlfriend vs boyfriend I can't change Sério? Gente, mas a intenção foi a mesma Mas a intenção foi a mesma If I was your girlfriend Never let you go Mano, eu acho que não Vale, a intenção foi a mesma A gente vive uma época de tolerância entre gêneros Agora Então, não importa o que você pense que é O que importa o que a pessoa acha que ela é O que ela se sente A resposta foi boa Girlfriend foi demais Eu sei, Turaco Ó, eu tenho uma certa defesa Boyfriend No caso, Kit Josa Apesar de estar errado Na mesma época que saiu Boyfriend Tinha uma menina Que ela ficou famosa Fazendo um cover Que era If I was your girlfriend I never let you leave Que ela ficou aquela Over attached girlfriend Que é a namorada Foi por isso Coisadinha Só pedir pra Fernanda Te mandar um beijo Pra Julia727 Beijo, Julia É nóis Girlfriend Coráculo Girlfriend Girlfriend você não vai aceitar, né? Por favor Não Girlfriend não dá, gente Ô Juíza, você que manda na bagaça Girlfriend não dá Pô, eu fui cheia de certeza Foi um bom chute Revela pra gente, vai Não é boyfriend Ha ha Dá um ponto Dá meio ponto Cinco Quatro Três Dois Um Acabou o tempo Todo mundo já escreveu Stop Não Calma, tem vinte e seis letras Não tem não Pronto Tem vinte e seis mesmo? Vocês tem certeza disso? Plotinha Três, dois, um Love Yourself Isso Yourself 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 Não, não Foi um app rápido Porque ela tava falando pra ser rápida Ela é juíza, eu aceitei Porque tem alguém que comandar bagaça Love Yourself Essa foi fácil Se a gente acertou, Cláudia Essa foi fácil Olha, eu acertei uma pelo menos, vai A Pela acertou as duas Ah, é verdade O Caco que falou todo animado Eu sei Essa vez era verdade E eu sabia É verdade Foi honesta Revela Vamos lá Ah, tá muito fácil essa Acabou mesmo, três a dois Vai ser isso? Mais uma relâmpago falando Vai ser três a dois? Já nem uma relâmpago falando Não, mas é normal Acabou Deixa eu ver quanto tempo eu descubro a próxima Marcela Belieber A Belieber Drill Não, a Marcela acerta todas Então tá bom Então um beijo Acabou ouvir uma foto mix hoje, gente Foi mal Não, outra vez eu perdi que eu vinha Agora eu ganhei, show Chupa o mundo, tá vendo? Na próxima a gente ganha de novo Foi quase A gente bateu na trave Foi tipo a Dragões da Real Foi por um girl Ó, aproveitar pra tu querendo te seguir e tudo mais Faz o merch aí Pessoal, o Diário de Pelandute no Youtube E gostaria de falar que dia 10 terá uma novidade Não falarei qual é, mas Só digo uma coisa Pelandute.com.br Não tem? Uau Uau Depois manda pro Skype mesmo Que a gente edita Ela nem trabalha aqui com a gente Mas sabe fazer o suspense Que é uma loucura Eu vou ficar com saída da Def 5 Fica Def 5 assim, ó Dia 10 assim, ó Minhas redes sociais também Instagram, Pelandute Real Facebook, Pelandute Real Tudo Pelandute Real Youtube, Diário de Pelandute Gente, obrigado a todo mundo Curtiu o vírgula ponto mix hoje E já era, né? Obrigada Tá de cinzas Beijo Beijo, até amanhã Ao vivo Você pegou a cinza na igreja? Tchau